Chefe, conta pra nós como é que foi feita. Chefe, conta pra nós como é que foi feita esse peixe. Quando se tem, a gente usa. Aqui, infelizmente, a gente não conseguiu achar madeira frutífera. Podia ser jabuticabeira, laranjeira, limão, goiabeira. Aí ela vai dar aquela perfumada da carne. Ela dá umas notas, mais aroma e tudo. Então a gente não tinha. Então a gente usou uma madeira que tinha aqui mesmo na região e o carvão, né? Deixamos o carvão queimar bem pra pegar só a temperatura. E é isso. Quem quiser fazer estilo moquenho, não tenho bambu, não tenho espaço pra fazer, como é que eu posso fazer na minha casa? Você pode fazer com uma grelha. Pirarucu, ele é muito democrático. Você pode grelhar numa churrasqueira normal. Aham. Tá? Sempre uma grelha alta, fogo médio pra alto. Hidrata bem o pedaço de peixe. Passar um azeite ou uma manteiga. Porque, como ele aqui é inteiro, ele tem uma concentração maior de gordura, né? Então aqui ele vai segurar. Mas se fosse em bostas, em lombo ou barriga, o interessante é a gente pincelar um azeite ou uma manteiga. Fogo médio, alto. No caso, o pirarucu é muito grande, mas eu tenho um tambaquinho inteiro que cabe na minha churrasqueira. A mesma coisa. Só abro ele lá, coloco... Não use limão antes no tempero do peixe. O tal do rondoniense que tem o tal de passar o limão no peixe, não pode? Não, não é que não pode. Não fica a mesma coisa. Tudo é permitido. O que que acontece? O limão ácido, ele cozinha a proteína. Aham. Então se eu vou lá, deixo de um dia pro outro, o peixe dentro de um limão, ele já tá cozido. Eu não preciso nem pôr ele no fogo, eu posso comer já. E o tempero não vai entrar. É o contrário. Tá? Porque eu fechei as fibras da carne. É igual a técnica de colocar óleo no macarrão. O macarrão não pega sal. Não pega sal. É a mesma coisa. Se eu cozinhei o peixe antes e colocar o sal depois, né? Então o que que eu faço? Eu tempero o peixe, sal, pimentinha do reino, faço ele. No final, eu quero, eu gosto de limão. Aí você põe o limão que você quiser. Mas isso seria a maneira que eu faço e que eu acho correto. Não é, a gente não adianta eu falar com uma senhora de 50 anos atrás que faz desse mesmo jeito em que ela tá errada. Ela não tá errada. O errado é não fazer, né? Mas, então assim, peixe. Se tempera o peixe primeiro, faz o peixe e depois você acrescenta limão. Ponto. Ponto. Aí, aqui no Moquem, ele foi, depois que o senhor colocou o peixe aqui, eu vi que cobriu com palha de bananeira. Eu prefiro ver na minha casa, eu preciso colocar a palha? Não. Aqui é um peixe muito grande e eu precisava de conter a fumaça pra me aproveitar a fumaça pra mim defumar ele. Então eu cobri ele com a palha de bananeira, com a folha de bananeira, pra mim não deixar essa fumaça ela escapar o mínimo possível pra me aproveitar ela mais ainda. Por isso que a gente usou a palha de bananeira. Então quem tem aquelas churrasqueiras fechadas em casa... Abafo, pronto. Né? Bacana. E aí, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu comi já, tá? Tá muito bom. Ah, eu já confessei pro chefe que eu fiquei com o pezinho meio atrás quando ele falou assim pra mim, não tem sal, não tem nada. Eu falei, mas é um peixe sem nem um pouquinho de sal. Fiquei quieta, fui embora. Temperou ele ontem? Não tem tempero nenhum. Nenhum, nem sal, nada. Zero. Não tem tempero, não tem nada. Só o sabor do peixe. É. Aí no final eu faço um azeite com gengibre, limão. Tipo um chimichurri. Não. Não. Chimichurri é ervas, né? Aham. É gengibre, limão, sal. Aí eu corrijo na hora de servir. Aí eu quero o tempero só do peixe e da fumaça, mais nada. Igual os índios fazem mesmo, que os índios moqueiam sem tempero nenhum. Eles não tem, né? Eles não tinham. Aham. Não, até porque não usa. É, não usa. E como isso é uma técnica ancestral, o moqueado, a gente tenta replicar o máximo. O originário possível. Perto do original. Então a gente não usa tempero. Aí no final a gente corrija e a gente põe o nosso toquinho lá. O vinagretezinho ali, né? Toque do chefe. É. Nutrisca. Nutrisca. Cheguei aqui. Maravilhoso. O Jorge comeu também, pegou aqui, direto do moquem. Maravilhoso. Me surpreendi. Obrigada pela experiência. Obrigado. Foi muito bom. Muito bem-vindo à Rondônia. Volte mais vezes. Sim. Espero estar aí na próxima edição com vocês. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.